Todo mundo sabe como são as fake news, né? O importante para essa gente não é a verdade, não são os fatos, mas a lacração que a mentira provoca. Por exemplo, um jornalista esportivo, Milton Neves, retuitou uma velha fake news que acusa a mim e a minha família de termos empresas de carro-pipa no Ceará. Depois o Milton até se desculpou. Diretor, por favor, coloca aí na tela a retratação do Milton, em que ele fala que retuita tanta coisa que essa acabou escapando por engano. Tudo bem, Milton, está perdoado, mas fica a lição, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade quando retuita algum conteúdo, principalmente se for jornalista. Agora, deixa eu mostrar o vídeo que eu gravei com a Gisele falando exatamente desse tema. Pode soltar, diretor. Oi, pessoal, estamos de volta, eu e Ciro, para comentar algumas postagens mentirosas que os adversários dele costumam jogar nas redes em época de eleições. Tem também a fake news que você e sua família possuem 77 empresas de carros-pipa pelo Nordeste e por isso teriam atrasado as obras de transposição do São Francisco. Essa é uma das mais absurdas de todas. Primeiro porque eu e minha família nunca tivemos empresa nenhuma de carro-pipa. Segundo porque poucas pessoas trabalharam mais para reduzir a dependência dos carros-pipa do que eu e meu irmão, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Vamos aos fatos. Quando eu fui governador, construí em apenas 90 dias o Canal do Trabalhador que livrou a região metropolitana de Fortaleza de um colapso no abastecimento de água. Uma obra que surpreendeu os cearenses e brasileiros. Depois, quando fui ministro da Integração Nacional, não só projetei, como iniciei as obras de transposição do São Francisco, que era discutida e nunca saía do papel desde a época de Dom Pedro II. Só Deus sabe o que eu sofri para tirar esse projeto do papel. Já o Cid iniciou duas obras extraordinárias. As maiores obras de abastecimento de água da história do Ceará. O Cinturão das Águas, que se integra à transposição do Rio São Francisco, e o Echão das Águas, que beneficia mais de 3 milhões de pessoas. Por aí você vê o tamanho da mentira. O Cinturão das Águas